Eu não me importo se essa puta nunca me amou Eu coloquei sentimentos nessa droga de amor Eu tenho drogas espalhadas na mesa da sala Eu sou tia da minha puta jogado na casa Eu não me importo se esses vermes querem ter o que eu tenho Carrego 30 funerais e o Matauro os matem Meus inimigos querem ver meu cadáver no chão Mas todo dia estou na rua e eles não estão Eu não me importo se essa puta nunca me amou Eu coloquei sentimentos nessa droga de amor Eu tenho drogas espalhadas na mesa da sala Eu sou tia da minha puta jogado na casa Eu não me importo se esses vermes querem ter o que eu tenho Carrego 30 funerais e o Matauro os matem Eu sei que essa puta não ama mas ela ligou Telefone fora do veste do mole drogou Sinto saudade dos amigos que nunca voltou Quando meu time tá em cena o foco é fazer gol Eu não me importo se essa puta nunca me amou Copo de whisky não consegue sair a sua dor Eu sei que essa puta nunca me amou Eu sei que essa puta nunca me amou Nunca me amou Eu sei que essa puta nunca me amou Eu sei que essa puta nunca me amou Eu sei que essa puta nunca me amou Nunca não Aí neguinho, essa merda é o plug